Olá gente tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe três plantas de kitnet barra apartamento com as medidas muitos pedidos foram feitos pelos inscritos pedindo as medidas de algumas plantas que foram postadas aqui no canal há algum tempo de alguns projetos então segue aí três plantinhas com todas as medidas e imagens dos ambientes eu espero que vocês gostem e vamos lá para o vídeo e se você é novo aqui no canal seja muito bem vindo não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então gente eu vou ficando por aqui em breve mais vídeos e até a próxima tchau tchau Tchau